Não! É ruim. Ah, ah! Outros que gostam do covér. Vamos falar com os cozinheiros, que experimentam as coisas. Será que nós vamos te lascar? Vamos entrar no clima, Fernando. Vamos botar pra f*** também. Essa! 14! Uuuh! Vamos aqui! Ai, caralho! Que calor da f***! Tá chegando a 43. Que calor, hein? Nossa, agora f***. Agora eu não tô enxergando nem nada. Vamos, vamos consertar. Se Deus quiser. Qual é a temperatura aqui? Olha a temperatura aqui, velho! Se Deus quiser, f***! Olha a temperatura de 50, velho! Como eu trabalho aqui? Eu não tinha noção que aquela cozinha chegava a 50 graus. Cadê o Antônio? Não sabia disso. Nós estamos aqui trabalhando, eu não sei. O seu Antônio tá aqui? O seu Antônio tá na cozinha? Não! Você fica pausando como se estivesse falando com um bando de idiotas. Me sinto incluído. Não, não, olha só. Eu fico pausando, cara. Eu não sei se você já tentou falar com pessoas enquanto tem um restaurante gritando no teu ouvido. É como... Pô, sem sacanagem, irmão. Não tem como, pô. Não tem como. Você entendeu o que eu tô falando? Então eu tenho que pausar pra mim. Não é porque eu tô achando que você é um animal, não. Você não é um animal. Mas é porque eu não consigo. Eu não tenho condição. Pô, é ver se tem o vídeo, o robô, o chat, a televisão. Pô, é brincadeira, pô. É brincadeira, pô. Fugiu. Fiquei maluco, pô. Desaparecer. Ó, vai entourar! Ó, porra, só daí faz uns... Pô, tá. O cara é um ninja. Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, um importante polo de negócios, lazer, cultura e como não podia deixar de ser... Esse programa foi gravado antes da pandemia também. Covid. E é nessa região, bem ao lado do MASP, que o paulistano Antônio Cirelli partiu em... Esse velho tá noiado, hein? Numa viagem pessoal rumo ao sonho de ter um verdadeiro restaurante francês. Esse velho tá completamente pim pom pum. Eu sempre gostei de comer bem e tomar bom vinho. Quando eu entrei aqui no Savá, não tinha nenhuma experiência no ramo gastronômico e senti que realmente... Olha só. Sempre gostei de comer bem e tomar bom vinho. Quando eu entrei aqui no Savá, não tinha nenhuma experiência no ramo... Pô, por que que velho tira foto assim, cara? Assim? Por quê? Ele faleceu? Tá bom. Por que que velho tira foto assim? Que é velho? Pô, mas não faz sentido. Ele faleceu durante o programa? Eles avisam isso em algum momento ou não? Pô, era um bagulho que agregaria, né? Não zoa ele não? Pô, tá brincando. Então eu vou fechar o vídeo, pô. Tá de sacanagem? Pô, tá brincando, né? Pô, fudeu. Vou parar, pô. Vou parar o vídeo então. fazer o gastronômico e sentir que realmente... Não tô zoando que ele faleceu não, pô. Ah, 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 ele faleceu. Não tô falando isso não, pô. Eu vou zoar o que o cara fizer no vídeo, pô. Eu teria sucesso aqui dentro. Vai essa p*** logo. Não vejo a hora de acabar com isso. O cara confunde tudo, mano. Fernando comanda a cozinha do Savá e está no restaurante há mais tempo que Antônio. Começou como garçom e realizou várias outras funções antes de ser chefe. Posição que ocupa há pouco mais de um ano e meio. Virar chefe daqui meio que caiu no meu colo, porque... Pô, pratinho bonito, não? Até há um tempo atrás eu não curtia isso. Eu trabalhava pelo dinheiro. Eu tô me virando com o que eu aprendi aqui. Eita p***, o Petit passou já, mano. Tem que fazer outra. É um boçal mesmo. Ih? Eu acho que seu Antônio ainda não, não me respeita como chefe. Ele precisa se aprimorar em fazer alguma atividade gastronômica que traga mais novidades. O maior desafio... O que é esse aqui, cara? Carne esturricada! O maior desafio é trazer o cliente pra cá. Com a queda de movimento no Savá, Antônio se viu obrigado a cortar despesas e trabalhar com uma equipe bastante reduzida. Meu nome é Arnaldo, sou o Métrico aqui no Savá. Se precisar, vou fazer, vou no bar. Se precisar, vou na cozinha. Se precisar, vou pro caixa. Tá chegando mais gente, mano. Qual pra toda hora? Beleza, entendi. Se eu pedi pelo menos uns 5 colegas, não? Ah, tá chegando mais gente? Pegar alguém pra lavar prato aqui, ó. A demora da cozinha é o que mais acaba estressando. Os clientes deixam de vir aqui realmente por causa da demora. Nossa, mas que demora, né? Faz mais de meia hora que pediu também. Mano, p*** a merda, velho. Qual que é um limite aceitável pra vocês assim? Tipo assim, pô, pedir um prato. Quanto tempo vocês acham ok assim, tá ligado, de esperar? Depende de quanto a gente tem. Não, mas o prato é individual, não? O... É, não, p***. Se tiver 10 pessoas, só se ajuste demorar uma hora, eu não acho. Depende do lugar. Uma hora eu já esperei. Não, também já esperei uma hora. Mas eu fiquei muito puto. Tipo assim, você tem que tirar da seguinte forma. P***, é porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas, p***, de 20 minutos a meia hora, tá ligado? De 20 minutos a meia hora. Porque, por exemplo... Se for uma pessoa comer numa hora de almoço. Exemplo, tá? É difícil você comer numa hora de almoço. É... Num self... Num... Num alacarte. Mas, p***, não pode ser mais de meia hora, tá ligado? Mais de meia... 40 minutos é o ápice. Não tem como. Só se a comida for muito foda. Tá ligado? Tá ligado? Executivo alacarte pode até ser, beleza. Mas... Não é esse estilo de restaurante. 40 já dá pra ficar puto, p***. Porque, pô, quando tu chega no restaurante, irmão... Tu faz o teu pedido... A tua cabeça... Ela já entra no mindset do pedido, p***. Tu já começa a sentir o gosto do alimento, tá ligado? É putaria, p***. Então, se for enrolando, fodeu. Não tem condições de cozinhar e lavar a frigideira ao mesmo tempo pra mandar comida. Aí demora mesmo. A grande dificuldade do restaurante está na cozinha. Onde os equipamentos estão velhos e muitas vezes... O cozinheiro lava prato não existe. Nem funcionam. A cozinha em si precisa melhorar muita coisa. Pelas panelas que estão muito desgastadas. Os pratos não tem condições. Falta fogo, falta fogo. Tá na mão. Tem muitas coisas aqui que eu até brinco. É do tempo da pedra. E aí a gente vai trabalhando com o material que tem. Às vezes fazendo até milagre. Calor insuportável, não tem material, falta tudo. Nunca trabalhei em cozinha tão quente que nem essa do Savá. 150 graus. Eu não aguento. Minha pressão baixa, então eu começo a passar mal. Eu não aguento ficar muito tempo na cozinha. O calor da cozinha passa pela boqueta, né? E acaba atrapalhando aqui no salão o ar condicionado. Eita, que fumaça do cabelo. Às vezes fica meio constrangido, será? Pô, não parece ter algo muito nojento, não. Eu tô com um pouco de CC, será que não? Ih. Nossa, agora f***. Agora eu não tô enxergando é nada. A gente vai reclamar pra quê? Ele sabe disso. Mas não arrumou ainda. Para piorar o quadro, as finanças também vão mal. Bom, hoje o Savá recebe a antecipação dos cartões como um empréstimo e isso gera uma dívida para exatamente esse valor ajudar no capital de giro do dia a dia do Savá. A gente já tá numa certa dificuldade e não é de hoje. Já tem uns quatro anos pra frente. E ele tá sempre ali. Tá duro, tá... Eu vejo que ele tem vontade de manter isso aqui. Ué, isso aí é fada mesmo, mano. É complexo. Complexo. Pela primeira vez no pesadelo na cozinha, Jacquin vai voltar às suas origens... Vai meter o metrô? ...e encarar um restaurante francês. Bom? Vamos viajar juntos? Humilde! Acho que ele nunca andou de metrô na vida dele. Primeira vez que ele na metrô no Brasil. Cadê a máscara? Pô, peraí, cara. Caralho, que chileira, hein? Caralho. Se tu der bom dia pra esse tênis aí, ele não te responde, tá ligado? Não fala português. Esse tênis não fala português. Esse terno também não fala português. Não adianta dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não vai entender porra nenhuma. Não entende português. É brincadeira o estilo do homem, velho. Tá de sacanagem. Tem que dar no mínimo um conjunto. Mais conhecido em São Paulo. Super cultural, business, banco. Muita agitada, muita gente. Olha aí, gente. É extraordinário essa avenida. Eu vou visitar um restaurante. É papo ré, pô. São Paulo é maneiro. Longe. Um restaurante que é bem perto daqui. Vai ser lotado todo dia, tem um potencial enorme de cliente. Mas se ele está me chamando, sei que ele tem um problema. Vamos lá. Não, não, papo ré, olha só. Quando tu chega ali no centro de São Paulo, moleque, o bagulho é... Porra, megalópole, pô. Tem como. Bizarro. O que? Nossa senhora. Caralho, papai. Que tênisinho, hein? Cuidado com esses tênis aí, paizão. Isso é excelente e bem abandonado, hein? Nossa, horrível. Não dá vontade de entrar. Meus pior bairro de Paris tem isso. Ah. Pô. Entradinha. Tranquilitar. Nossa, gente. Que isso? Uma entrada dessa aí é uma tranquilidade, hein? Pô, tá brincando, pô. Cheio de planta ainda. Bonito, verde, o caralho. Nota 6, pô. O que eu já tirei de nota 6 na minha vida não tá escrito, pô. Fossegue o jogo. Pô. Ah, quando é feio. Muito feio. Você sabe o que é falar Savá? Savá quer falar que tá tudo bem. Savá. Ah. Mas parece que é aqui e não Savá não. Tá suja o negócio, né? Mas onde? É entrada de pastelaria. Pô, cara. Que pastelaria que tu tá indo, cara? Tu mora aonde, cara? Na Hungria? Na Finlândia? Isso aqui é uma entrada de pastelaria pra você? Que porra é essa? Tá louco, cara? Olá. Bem-vindo ao Savá. Seu Arnaldoi. Seu Arnaldoi. Tá marcada. Saúde, seu Antônio. Como vai? Bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Eu tô emocionado por receber um ícone da gastronomia francesa no Brasil. O que é ser isso? Opa, porreto. Aí é maneiro mesmo. O cara é fera, né? Jacquin é só mais um ser humano na terra, não é... Um Deus, não. O cara que adora. Eu já vim aqui uma vez faz muito tempo e eu me lembro muito bem. Dez, quinze anos. Meu filho estava aqui na época. Mas não mudou nada. Putz. Hum... Essa mudança não acontece em função do custo. Esse quadro que é essa pintura, essa fresca. Uma réplica do Renoir, não é? La Petite de La Galère. Uma réplica. Sério? Sim. Ah... Pô, Jacquin... Você acha que é bonito? É um charme no... Pô, o Jacquin vai encanar com isso aqui? Pelo amor de Deus, pô. Ele quer comprar uma pintura do Renoir? Pô, o bagulho é caro pra caralho. Tá brincando? Pô. Pô. Olha a sério. Porque o Renoir era um festeiro. La Petite de La Galère. Mostra... Pô, vocês acharam escroto? Suave, pô. Siga La Pelota. Maneirinho. Pintura, pô. Porra. Tanta coisa pra ele pegar no pé. Esse povo dançando... Suave, pô. ...bebendo, comendo e celebrando a vida. Tem origem na francesa? Não tenho origem francesa. Gosto da cultura francesa. Da castronomia francesa, não é? Não. Tem uma versão francesa que eu gosto. Sua cozinheiro é francesa? Não, não é. De Rio Grande do Norte. De Natal? De Natal. É mais perto da França que aqui. Perfeito. Você vem aqui todo dia? Sim. Ganha dinheiro com isso. Às vezes não dá dinheiro. Só para. Agora o que eu já sou nos restaurantes, vai ser lotado, 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 lotado. O almoço é um pouco melhor que o jantar. Mas ainda não estamos trabalhando bem. Vou ver, eu vou experimentar a comida. Você aceita um vinho? Tinta. Vou escolher. Vou escolher. Segura, tio. Tá nervoso? Tá com medo de jacar? Guadanapo meio sujo. Esse cara meio... Bom dia, bem-vindo. Esse cara aí vai dar problema, hein? Vou me irritar com esse cara aí. Esse cara vai ser babado. Esse cara é o cardápio porque você tá me dando. Muito sujo. Me dá outro cardápio. Ele já me deu esse porro porque tava manchado de azeite. Então a gente já fica meio com o pé atrás, né? Ó. Esse tá de acordo. Mais ligado, não é? Sim, sim. Com certeza. Essa é a bandeira da França que tá sujo também, viu? O que é o prato mais vendido aqui? O prato, sempre que eu sugiro, é o steak ao poado. Como tá feito o molho? O molho é a base de fundo de carne, né? É um pouco de creme de leite, pimenta verde, manteiga e cebola. Eu vou querer experimentar esse filopolo depois, né? O molho. O molho. O molho. Eu vou querer a coisa bem francesa. Sim. A salade parisiana, que é parista, tá? O governo, eu vou querer experimentar, né? Tem muito risoto. Risoto é italiano. O cassoulet, eu quero ver um cassoulet. Cassoulet. É rosa de pato, marcado no vinho tinto, espessaria. É bom. Saboroso. Ele pedindo é brincadeira, ele pede tudo. Experimenta mesmo. Caralho, meu sonho. A carne do poado, eu faço mal passado, né? Ou ponto. Ok. O Jacquin vai gostar dos pratos do Savard. Meu Deus. Eles são bem feitos, bem saborosos. Ó, vai marchando isso aí na sequência, que ele vai pedir mais coisa. O que você acha que a gente manda a quantidade da comida normal? Normal. O padrão vai ser o mesmo. Eu gostava de comer do outro lado da rua. Eu não tenho medo do Jacquin. O povo atrata ele como se fosse um Deus, pra mim uma pessoa como qualquer outro. É um Bordeaux? Pode ser. Muita opção de candapro. Faz tempo que não mula o candapro? Dois anos. Dois anos? Quantos anos? Você parece que tá bem perdido, né? O que eu tenho selecionado? 24 anos. Eu estou há 21. Vai trazer o couvert, moço? Baguete italiana. Italiana? Sim. Começo bem. Azeite, cimenta calabresa e parmesão. Batei de fígado com azeitona específica. Esse é a manteiga aromatizada. Esse é a manteiga aromatizada. Cenoura? Que porra é essa aí, cara? Que cheio de água. Moro pra c******, né? Nossa, que cheio de lança. Esse é montega. Passa no pão que nem sente, cara. Pelo amor de Deus. Margarinazinha, pô. Margarina. Você acha que é bom? Não é, viu? É uma coalhe. Eu acho péssimo, meu. Muito obrigado. Um pãozinho assim na... Um pãozinho assim... Na vertical. Com uma coalhe. Bem passada. Coisa linda, não? Que delícia, mano. Eu nunca vi de minha vida. É o patei de fígado. Sim. E que não me coloque um copo de Nescau na frente, hein? Se me colocar um copo de Nescau na frente, eu amasso. Amasso de ponta a ponta, meu Deus. Patei de fígado. Sim. Nossa, muito bom, né? Não tem mistério, meu Deus. Porra, Jacan. Isso não tem como. O que é essa? Claro que abate um pouco. Mas tem outros que gostam do couvert. Pô, isso aqui é putaria, pô. Se eu chego, peço um couvert e o cara me dá um peru médio de cenoura... Aí, camarada. É pra se revoltar. Que porra é essa, cara? Pô, o couvert do La Mole tem ovo de codorna, calabresa, pãozinho birioche, stickzinho de queijo. Você tá de brincadeira que essa porra é um couvert? Consegui o dinheiro. Que ele experimenta as coisas, ó. Médio? É um pauzinho... Pau médio, pô. Tá brincando isso aqui? De médio pra ótimo, pô. Eu já falei que quem faz rir não é o palhaço, é a palhaçada. Vocês não aprendem. Vocês querem tudo. Vocês são gananciosos. Quem faz rir não é o palhaço, é a palhaçada. Fernando. Senhor. Vocês são gananciosos pra caralho. Vocês querem ter tamanho. E o azeite com parmesão não tem nada a ver com o restaurante francês. O caldo já entornou logo na entrada. Mas a cozinha não engole fácil as críticas de Jacquin. Eu sou fã desse cara aqui, esse cara é humilde, hein? Já mostrou que esse cara é humilde. Quinta categoria. A gente tenta fazer mágica, né? O que é isso aí, moço? Os caras no chat começaram a brigar por Todd e Nescau. É brincadeira, pô. Vocês estão nessa ainda, cara? Juro por Deus, qualquer um na minha frente na cara do gol... Só tiro do goleiro. Nem vejo a cara do pote. Não quero nem saber a cara do pote. É só... Pode vir. É um mix de folhas com um molho de queijo e tiras de filé mignon. Esse aí eu vou dentro. É para ver que ninguém foi de Paris aqui, porque isso aqui em Paris não existe, hein? Muito tempo que tu não vai em Paris, pô. Gorgonzola, um queijo italiano. Você viu que a salada é murchada, porque o filé quente em cima de uma salada? Sim, senhora. E o meu disser queijo... O que é queijo em cima da sopa? E o queijo brilho em cima dela. Mas por que o queijo brilho em cima da sopa desse bolo? É para mim especial ou é para todo mundo? Não, não. É padrão a gente fazer essa... Padrão na casa? Sim. Você está brincando, pô. O queijinho... O queijo é bom para caralho. Comeu quase nada. A carne quente em cima da alface aí murcha tudo. Isso é verdade. Ih, espera aí. O que é isso aqui? Esse aqui é o famoso... Tupperware do Espoleto? Qual é a impressão minha? Isso aqui é Tupperware do Espoleto, hein? Eu reconheço. Eu reconheço. Já pedi muito. Aqui em casa só tem ele. Aqui em casa só dá ele. É o brabo. Esse é o brabo. Tem jeito. Pô. Já fiz coleção. Já dei volta olímpico. Pô, gente. Juro por Deus. Isso aqui está ruim e acabou. Esse queijo deu um... Esse queijo é um amasso, pô. Coisa linda. Uma melhor vez na minha vida que eu come sopa de cebola com queijo brie. Queijo normalmente é gué. Uhum. Mais que o senhor achou, tá? Queijo é queijo, papai. Pô, também quer botar pelo em ovo. Boa. Não. Queijo é queijo. Só não pode colocar um queijo mint. A cebola é cru. Ele usa o molho demi-glace em pó. Isso, isso. Industrial. Sim. O outro não? Sim. O demi-glace, ele é uma elaboração bem complexa. Mas dá pra se fazer. Não é bom. 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 A sopa cebola, por causa do demi-glace. Jamais ele comer uma sopa com queijo brie. Geralmente é queijo gruyère. Estão usando o que tem, né, patrão? Se você der roquefort, a gente faz com roquefort. Se der mortandela, faz com mortandela. Caralho, cara. Não adianta querer... O cara chato do caralho. Vou bancar o bambambão que não vai dar certo. Há um tempo atrás a gente trabalhou com o demi-glace feito da forma que é. Na mão. Dourar a carne, deixar o molho ali reduzir por horas e horas e horas. Só que seu Antônio naquele negócio de economia. Não, vai pro comunismo economizar. O gás tá vindo muito caro. Isso e aquilo. Falei, então beleza. O restaurante é seu, a gente só segue ordem. Pô, mano, é pior que o papo reto, cara. Não é porque ele faleceu que eu vou defender ele agora, não. Pô, isso é uma pica pro dono, tá ligado? Porque, porra, cara, parece que ele falou comunismo mesmo. Porque, porra, mané, ele não quer ser humilhado, pô. Ele quer melhorar o bagulho, só que ele não tem dinheiro. Ele tem que melhorar o salão, o cardápio, os produtos, os funcionários, o ar, tem que fazer uma obra. E aí, porra, a dívida torando, tá ligado? É uma merda, é uma merda, tá ligado? A maioria desses casos são isso. Ah, mas na minha empresa... Não, tá bom, eu não conheço tua empresa. No dia que tiver tua empresa aí, tu... Por enquanto, a única coisa que eu gosto aqui é o vinho e as pessoas que trabalham aqui. As pessoas... Correto. Esse é o caçuleiro? Menos... Aí tu que mamou. Cadê o pato? Só um pouco desfiado no meio dele. Pega o pato, pega o pato. É isso. O caçuleiro vem numa cabeça baixa, muito mais latinada. Até agora não passou nada. Faleceu de quê? Cara, os caras falam que ele faleceu de covid. O momento é de apreensão. Jacquin vai dar seu veredito sobre o caçuleiro, um dos pratos mais famosos da França. E o caçuleiro? Uma merda. Pode falar que é uma merda. Poder ser um pouquinho mais saboroso, mais gosto de pato, mais gorduroso um pouco. Mas não é ruim, não. Não humilhou, quer dizer que é muito bom. Pô, olha só. Quando o Jacquin não humilha um prato, quer dizer que pro nosso gosto de merda, é muito foda. Tá ligado? É muito bom. Tá ligado? Quando ele não fala, pô, isso aqui é um pedaço de cocô, é porque pra gente a gente comeria e falar assim, caralho, prova. Bom pra caralho, tá ligado? Até agora a melhor coisa que eu experimentei. Essa aqui é a parada. Que bom. E o arroz pra mim não é necessário, porque eu sou francês, né? Eu pego esse caçuleiro e ainda faço uma frita na airfryer pra acompanhar, pô. Só de sacanagem. Pô, como é que não acompanha arroz, meu Deus? Tá louco? Acompanha sim. Isso. Acompanha sim. Que arroz é? Arroz normal. Porque ele disse arroz que não é normal? Pfff. Aqui tem pato. Sim. Tá botando sal. O arroz tá no ponto. Ele tem todos os ingredientes pra ser bom, mas é mal feito. Essa aspa é pica do moleque no chat. Arroz é universal, irmão. O arroz é o acompanhamento universal. Vai bem com a porra toda. Tá sem gosto nenhum. Tá doido? Tá doido. Farofinha nesse molho? Porra. Porra. Eu acho que o problema aqui é a cozinha. A cozinha que não trabalha bem, que não faz bem nada. Vai pro enfrentamento, hein? O bagulho vai ficar doido. Tem um lago rústico antigo que eu gosto. É bonito mesmo. É bonito, irmão. É agradável. O bagulho é só mal cuidado. Mas se a comida tava boa, pode ser que tá lotado. É igual a maioria do chat. Feio ou agradável? Eu já falei que é essa porra que você tem que ser. Fica os nerds esquisitos aí. Ah, como é que eu arrumo uma namorada? Você já é feio. Seja um feio e agradável. Você tem que ser um feio e agradável. Tá ligado? Porque também a sua comida não é boa. Isso eu tenho certeza. A sua comida não é boa. Mas a cozinha não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Este é steak ao quadro. Esse steak ao quadro. Com porê de batata. Bom, o ponto tá certo. O ponto tá certo. Não critica não, porra. Tá gostosa. Vai. Mas se... A demi-grace de... Sim, sim. É o demi-grace. Pá, pá, pá. Sim, sim. Porque é muito industrial. Então tudo tem um gosto. Me lembrou a sopa de cebola. Tem outras opiniões. Eu já tive aqui chefe francês que adorou o steak ao poivé. Isso aí já me mata. Tu tá falindo, cara. Não fala que a opinião do cara tá errada. Tu tá falindo, porra. Caralho. Porra, que chefe francês foi esse aí, cara? Tá brincando? Adorou. Falei, eu não faço melhor. Pode chamar o chefe? Chamo sim. E aí, Fernando. Pra você falar com ele. P*** o coração já... Fernando, eu... Eu tô contigo, Fernando. Fernando é humilde pra caralho. Merece o mundo. Tamo junto com o Fernando. O chat tá junto com o Fernando também, que eu tenho certeza. Fazer o quê? É aí, chat. Agora, o doidão lá, eu não sou contra. Sou antes esse cara. Como vai? Um prazer é conhecer. Fernando. Você é do Norte, do Rio Grande do Norte? Meus pais são de lá. Eu nasci aqui em São Paulo. Mas ele falou que você é do Natal? Não, são meus pais. Ele sempre confunde. Pra mim, ele era de Natal ainda. É capital. Ele não sabe onde você nasceu? Porra. Isso não importa também. Ele não me respeita como chefe. Ele nem me conhece. Pô, ele tá com a roupa... O velho tá com a roupa de... Eu não sei se era da época de vocês. Quem é mais velho vai lembrar. Eu tinha um caderno de fração. Um caderno de matemática que era encapado com essa porra aí. Essa padronagem aí. Só que era vermelhinha. Sabe nada de mim? Quanto tempo de trabalho aqui. Tá ligado? 23. Vocês estão ligados. Quem tá ligado, tá ligado nessa porra. Um caderninho quadriculado. Com esse encapamento aí, filha da puta. Bom demais, né, cara? Porra, saudade nenhuma. Fração é meu pau. Quadriculado é minha piroca. 23 anos. Usei essa minha vida. Que idade você tem? Eu tenho 41 anos. Começou a beber aqui. Muita vida pela frente. 17 anos. Eu vim atrás numa vaga de office boy aqui. Office boy? Sim. E só que a vaga já tava preenchida e me ofereceram uma vaga de garçom. Só que não durei muito tempo no salão não, porque eu não tinha... Maneira a história do cara. Muita paciência com o público. Dá pra ser uma pessoa nervosa. É, eu sou meio nervoso. Quanto tempo você virou chefe? Maneiro mesmo. Demorou 22 anos, 21 anos para ser chefe. Pois é, eu não tinha essa pretensão. Pô, história maneira. E você gosta? Olha, eu vou mentir pra você não. No começo eu não gostava não. Hoje em dia eu gosto. Você sabe que o coração do restaurante é a cozinha e a comida. Certo. Pô, esse cara, ele falou que ele é bravo. Não é bravo não, pô. Dá pra sentir que tem forte de experiência, forte de muita coisa, que parece ser bom. Ele é bem exigente, né? Paladar apurado, chefe conceituado. Você vai fazer o quê? Eu tô me aprimorando ainda. Eu tenho... Eu disse que ainda tenho muita coisa pra melhorar. Nunca te oferecer uma formação. O vídeo tem uma hora e trinta e cinco, o Casimiro só fica pausando e vai acabar às oito. Pô, mano, se tiver gente pra ver aqui, se tiver uma pessoa pra ver comigo até às oito, a gente vai até às oito. O bagulho é você pegar os detalhes, pô. Tem que ver as paradinhas de leve, pô. Tem que ver por vir. Eu sou um cara, porra. Perguntou pra mim se eu queria, mas eu não tinha como pagar. Ele também não tinha como me ajudar. Eu vou pisar muito em você, porque... Contar minhas histórias, falar merda. O problema aqui é isso aí. Isso aqui é sua culpa. Ah, vamos dividir essa culpa, né? Também não vou segurar tudo sozinho. Porque a qualidade dos produtos aqui, às vezes, é muito... Não, a qualidade do produto não sou ruim, não. O senhor pediu uns pratos mais top da casa. Se o senhor pegar uma sugestão do dia, por exemplo... Então vai fazer pra mim. Já é um pouco mais inferior. Então faz pra mim o quebra. Ok, só um minuto. Como que o chefe pode falar mal da comida dele? Ah, ele foi zumbi. Fazer um linguado do dinheiro. Agora estou me preparando pro pior. Falou que nunca vi um cozinheiro falar mal da comida dele. E o Fernando falou. É um boçal mesmo. Ih, caralho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o linguado. Sal linguado. E depois eu vou criar o sofrer, o petit gâteau, o creme bourguet. E depois eu vou continuar amassando. Sopa de morango? Depois desse menu do dia aí... Eu vou dentro. Mas tenham lá minhas dúvidas. Essa aqui é a sugestão do dia. Isso é graça. Agora o cara está grandão na história. Falou que estava horrível, que nem você falou. O que o senhor acha que está acontecendo aqui? Acho que precisa um pouco mais de amor aqui do que ele faz. Mas é o senhor que deu a promoção? Você não tinha outra opção? Não, não tinha outra opção. Deveria ter aprendido durante todo esse tempo. Mas é um bom menino. Mas ele aprendeu o que se faz aqui e não sair daqui. Ele só sabe fazer o que se faz aqui. Seu filho trabalha com você ou não? Ele trabalhava. Como ele fez jornalismo, achou que seria melhor na carreira básica dele. Se imaginar que ele pegaria o... Jornalismo não dá nada. Nada! 30? Depois ou não? Segunda geração. Ué? Eu gostaria que o Savá, como legado, continuasse com muito mais sucesso do que tem hoje. Pula fora! Pula fora! Olha pra ele que é o creme brulé. Esse creme brulé está bom, hein? E olha que eu detesto doce. Essa aqui é a creme brulé. Isso! Essa é a nossa sobremesa mais elogiada. Não é ruim, mas já comi melhor. Ou seja, mais uma sobremesa que você... Amassaria e falaria. Caralho, comi um creme brulé em São Paulo que é putaria. Maravilhoso. Tu tem que ir lá. Meu filho, nem comentar. Tenho certeza que estava ótimo. Tá ligado? E seu prato fala assim assim... Pô, que tu pede no iFood. Tá ligado? Que tu come no restaurante e pede no iFood. Uma semana depois, porque tu fica porra. Masso. Tá cru nada. Come, porra. Como cru. Tá no ponto que a gente costuma servir para qualquer outro cliente. Tá cru. Para. Falou que o trem tá cru. Não vai passar nada. Nem Deus agradou todo mundo. Agora, pô, mas tu não precisa dar uma de diabo também, né? Que desagradou todos, né? Você vê que o diabo não desagradou todos, né? Tem uns caras que são fechados com os caras, né? Uma porra. Pera aí também. Essa desculpa de Deus... Pô, você tá de sacanagem. Todos os pratos foram uma merda. E tu vai se comparar a Deus? Pera aí, pô. Pô. Hum... E a sopa de morango? Sim, sim. Hum... Vai que vai. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não, isso é a sopa feia de morango. Pertigato ainda vai mais um pouco. Sorvete é caseiro. Caseiro da casa? Não. Sorvete... Sorvete caseiro... Pô, prova, cara. Muita acidez. Vamos ver o pertinho. Ninguém reclama assim tanto, né? Porque você tem uma reclamação aqui, outra ali, é uma coisa. Mas, tipo, você reclamar de tudo, esse sorvete é caseiro, né? Eu não sei. Caralho. Por que que eu jogo o chocolate em cima? Porque é na velha. Porque é bom pra caralho. Em cima do lado, no pote. O que o senhor achou dos pratos? Potigato tem na velha. Tem álcool dentro do Potigato. Camburé, coelhada. O sufrê, cruxo de açúcar. Dá pra sentir que o chefe não é chefe. Que não tem informação, não tem paixão. Bandeira da França aqui, parece um navio afundando. Tomara que Jacquin encontre alguma... Dureza, hein? Dureza, hein? Onde vai entrar? Porra, porra, vamos lá. Pelo menos não tem nada nojento aqui, né? A priori, assim, não tem porra de gente bater no olho. Pô, cozinha nojenta. Não tem, pô. Tá ligado? Ponto positivo. Tem jeito. Tudo bom? Eu sou o Erei. Como vai? Seu nome? Odair. Ficar feliz de me ver? Felicidade só quando eu vejo meu filho. Pô! Ai, mas... É bonito ao mesmo tempo e é mal educado, mas é bonito. Aí eu fico feliz. Como eu vou ficar feliz com uma pessoa que eu nem conheço? Como vai? Como é que é o nome dele? Odair. Simplesmente Odair. Meu nome é Atriz. Você é filho de me ver? Sim. Conselho? Eu não sou seu filho. Sim. O filho é tua. Tô de camiseta? Isso. Não tem domo? Não. Como está distribuído o trabalho aqui? Eu e o Odair fica nessa parte dos quentes e a Bia fica na parte de salada e sobremesa. Bem antigo esse fogão. Nunca vi um fogão desse. Bem antigo. Foi só medida isso. Exatamente. Esse aqui também, né? Bem antigo, né? Deve ter o tempo da casa. 23 anos. Tempo do ronco. São três bocas. Você tem só isso de forno? Só. Esse forno é muito antigo. Também. A coafa. A gente não pode trabalhar com ela ligada porque atrapalha... no cozimento dos povos. Como é isso? Ao invés de ela sugar, ela... Ela joga pra baixo. Deixa eu ligar o fogo aqui pra ele ver. Tô cabendo barulho, hein? Parece um licota, hein? Nossas panelas são bem velhas, ó. Caralho. Adonio, você nunca pensou em investir um pouquinho na cozinha? Ainda não, viu? Por quê? Para melhorar a comida, para melhorar tudo, precisa também investir. O foda é isso, né? Tu tem que dar um tiro assim de tipo, porra, vou investir meu dinheiro aqui. PÁ! E se der errado, fudeu, pô. Aí tu tá mais fudido ainda, tá ligado? É uma troca simples. Tem que trocar tudo. Hoje não tem condição de fazer esse investimento. Tem geladeira? Sim. Nossa. Nossa, tá muito bagunçado, gente. Uma mistura de tudo aqui. Sim. Nossa senhora. Você quer um freezer? É um freezer que não gela tanto. Geladeira? Foi geladeira. Ó, quanto tempo você não lavou isso? Ó. 23 anos. Quanto tempo você não lavou isso, gente? Ó. É só as mães que vai aqui, porra. Uma vergonha. Pô, a gente estamos num quadro reduzido de pessoas na cozinha, então fica meio difícil. Olha a manteiga. Não tem um papel de fêmea. Isso é zoado. Isso é água que pinga do geladeira. Isso vai dentro da manteiga que foi servida em minha mesa, ó. Isso é zoado mesmo, manteiga. Pode ser quebrado, pode ser limpo. Isso é nojento. Infelizmente, ele tem razão. Onde é que vai essa mangueira aqui? É a mangueira daquele gado? Era um forna a gás, aí trocaram pra elétrica. É. Se eu abro o gás aqui, sai o gás? Isso é perigo. O cara bate a mão sem querer e vai abrir. Não, não. Qualquer um... Explode a gás. Explode o prêmio. Caralho. Caralho. Perigoso pra caralho mesmo. Não tem como eu ver tudo. Senhor Antônio. Ó. Se eu abro aqui... Sai o gás. Sai o gás. Perigoso. Pô, o senhor sabe? Não sabia. Ó. Tá saindo o gás. Não sabia. Eu deveria saber. Pô, eu tô nessa garagem, mano. Se eu... Se eu abro aqui... Aí ele responde. Sai o gás. Sai o gás. Você sabe? Aí já se fez bobo. Não sabia. Pô... Porra, manhã. Tá de sacanagem. Pra cima de muá, pô. Passa no gás, doido. Tu sabia? Tu completou a frase? Tu é bobo? Eu deveria saber. Eu deveria saber. Através das pessoas que estão lá. Você sabia que isso tava assim? Não. Pra mim isso tava fechado. Eu não entendo disso. Minha função aqui é outra. Eu vi em 30... Faz 30 segundos que eu estou aqui. A realidade nunca fechado é aquilo. Deveria ser lacado. E colocado o negócio aqui, ó. Não. Deveia fechar. Condanhar. Isso é negócio. Lá, cara. O pesadelo vai virar uma explosão aqui. BUM! Pô, papai, essa porra aí. Ainda mais com o calor que faz lá dentro, né? Que ainda vai mostrar. Mas a gente viu no início. Porra, mano. Parece que dá uma merda, hein? Esse ano tá completamente abandonado. Aqui não tem graça nenhuma. Não tem gosto. Não tem sabor. É péssimo. Ça va? Ça va? Ça va pra du tout. Não vai nada de bem. Nunca deu? Esse teu ponto é pica também, hein? Ah, nunca deu merda, né? Ué. Mais tarde, Jacquin volta para continuar sua revolução francesa. Quase que ele vai embora, hein? É aí. Lá, boa tarde. Boa tarde. Vamos trabalhar? Vamos. Por que você não usa o dogma que não entende? Ela tem? Ela não tem, pô. Porque a que acha que tem aqui não dá em mim. Peça aqui o dinheiro. Pra falar a verdade? Ela falando... Ela falando como se ele fosse um idiota, pô. A que acha que tem aqui não dá em mim. Porque a que acha que tem aqui não dá em mim. Ela meteu o gestor, ó. Não dá em mim. Quer sair com o dinheiro? Pra falar a verdade? Não. Putz. Devido às condições, né? Porque eu preciso trabalhar. Você quer fazer o que na vida? Eu pretendo atuar na medicina, futuramente. Você quer voltar a estudar? É o que eu pretendo, futuramente. Se Deus quiser. Maneiro também, tá ligado? Maneiro. Na cozinha todos suam frio com a expectativa da chegada dos clientes. Maneiro, pô. Maneiro. Ué, o sonho dela é esse aí, pô. Tem que trabalhar de alguma forma. Boa tarde, tudo bom? Obrigado. Boa tarde. Obrigado a todo mundo aí que tá dando sub aí. Eu não tenho como agradecer agora. Eu não costumo agradecer muito os subs não, mas vocês estão no meu coração. Muito obrigado. Por favor. Quem quiser doar e quem quiser ser sub também fica à vontade. Machou dois cobertos, por favor. Boa tarde, tudo bom? E o rapaz que me mandou uma donate agora, Vini, manda no meu Instagram, mano. Manda no meu Instagram mensagem lá. Queria sempre ficar sentado na mesa lá? Sempre. Você podia receber as pessoas, né? Só falta o jornalzinho. Podia receber as pessoas, né? Eu participo naturalmente quando eu percebo necessidade. Principalmente falando com os clientes que eu gosto muito. Muito obrigado. Fala o zap. São três entradas, três risotos e um confit. Uma sisa, um omelete e uma paris, Bia. Coquivão? Obrigada. Obrigada. Uma sisa, dois poáveis ao ponto, um risoto de funghi e um coquivão. Eu nunca fiz um omelete disso. Tá espalhando fake news? Ah, coé, cara. Achei que fosse eu. Eu sei que você faz omelete. Tá mandando gif de velho falando bom dia? Pô, hoje eu recebi um gif da minha mãe que é uma piada, pô. É putaria, pô. Caralho, parece aquelas imagens... Porra, é o famoso Jesus com sol, pô. O sol nascendo. Jesus aqui no contraplano olhando assim pro... Pra baixo. Bom dia. Poda-se. Recebi. Mostra. Vai lá, vai ver o outro. Vai ver o que eu tô fazendo lá. Deixa eu aqui. Ele em cima ali, marcada. Muito passado, seu omelete, não? Tô um pouco nervoso, sim. Nessa mesa 1... Pô, cara, outra parada. Eu vou falar. Esse áudio... É... Eu acho que esse programa não foi ao ar por causa desse áudio cagado. Desses áudios cagados. Tá ligado? O que que tão ouvindo? Tipo, essa voz robótica aqui? Não é, cara. Muito passado, seu omelete, não? Tô um pouco nervoso, sim. Tá ligado? Tipo assim, eu acho que essa porra... Foi o mesmo eu do outro. Nessa mesa 11 são três dentadas e cinco pratos, tá? Um risoto de filé, um arroz de pato, um cassoulet. O que que é aqui? Espera aí. Pô, por Deus, hein? Essa letra aqui não melhora, não. É só Jesus. Bom, agora começa a letra. Não dá pra você caprichar muito. Então vai mais na dedução do Fernando na cozinha, né? Que já tá meio que habituado com a minha escrita, né? Não sei se consegue ver, é isso? Tem hora que a gente se embanana. Pô, brincadeira. O Carol é aqui antes de voltar, gente. Dois escalope... Um com purê... Um purê... Um ass... Que que é isso, meu pai amado? Isso aqui é putaria, pô. Um pônei. Um pônei e um purê. E a gente se embanara. E a gente se embanara. O Carol aqui é insuportável, gente. É insuportável isso aqui. Nossa senhora! Eu meia as dúvidas. Ele aguentar ficar o dia todo aí. Dó eu não tenho, né? Que não tenho dor nem de mim, vou ter do jacar. De entrada eu vou querer uma sopa de cebola. Eu vou querer um risoto de filé mignon. Um risoto de filé e um confi. Isso é o que eu tenho que mandar agora. Falta fogo, falta fogo. Eu vou botar... É complicado. Chega uma porrada... Só um porém. Eu fui... Eu fui pegar aqui... Pra recortar pra vocês o bagulho da minha mãe, né? Tem vários aqui, tem vários. Pô, aí eu fui ver do meu tio também que me manda. Pô, olha isso aqui, cara. Ele foi mandar vários corações. Mandou um... Eu apoio o Sérgio Moro. No meio dos corações, cara. Velho, meu Deus do céu. É putaria. É putaria! Mas posso amar. Nunca vim fazer um confi dentro do molho. Então tá vendo agora. Vamos lá prendendo que aqui é assim. É sacanagem, cara. É sacanagem, cara. Blá, blá, blá nas orelhas aqui. Muito queijo dentro, não? Tem um chão de queijo. Quanto mais queijo é melhor. Deixa o queijo. Esse prato bonito? Isso aqui de bonito não tem nada. Pra começar, os pratos já é ridículo. Vocês tão pensando? Estão fazendo comida francesa. Você já sentou num restaurante francese? Nunca. Nunca? Nunca o patrão te levou? Nunca levou você no dia do feio? Nunca, nunca, nunca. Se eles não forem juntos pra um restaurante francês, eu sou uma maçaneta. Isso aqui é comida francesa, eu sou o papa. Tá na pegada do papa, né? Não dou muito ouvido, não. Procure fazer o meu melhor. É, aqui tá parecendo mais casa italiana do que francesa. É uma maçaneta que vai ficar aqui. Vamos nos concentrar, vamos fazer aqui. Porque se nós entrar na onda do jacan, nós não vai mandar nada. Enquanto o movimento no salão começa a ferver, a cozinha do Savá parece estar a ponto de pegar fogo. Pode mandar a mesa três, se estiver pronto. Não sei se já foi, e a mesa seis também. E finalmente Antônio deixa de esquentar a cadeira. Mas será que isso vai ajudar? O senhor pode deixar em que eu faço. Você sabe quem é que é na seis? Não, senhor. Por isso que eu tenho que olhar a comanda pra ver a enumeração certa. O senhor Antônio sempre tenta ajudar, mas fica um pouco perdida. Cadê esse aqui? Cadê a água da mulher? Não, me apoia. Essa daqui... A mulher daqui ia sentir? Não foi. O senhor Antônio fica pegando as coisas sem ser deles e levando em outra mesa. Aí no final das contas fica eu aqui de cara pra cima porque os clientes me pedem e não vem. Putz! O senhor Antônio mexeu em tudo. Deve estar levando as bebidas antes das minhas, aí as minhas estão ficando pra trás. Mas ele acaba atrapalhando. Com a coifa desligada, os funcionários é que estão sendo cozidos pelo calor que aumenta cada vez mais. Você consegue respirar aqui? Quando você aguenta. Tem hora que você não consegue nem raciocinar. O cara deve ser bizarro, tá? Dá pra emagrecer aqui, não precisa ir na academia. Desidratar aqui. Então sai. Não aguenta agora. É, não aguenta, vaza. Nem começou a fumar ainda? Vai começar daqui a pouco. Jacão, já correu? Não aguentou. Ele vê o que a gente passa aqui, ó. Começou a esquentar o caldo da batata e ele, ó, vazou. Diz que eu falo, pimenta nos olhos dos outros sempre é refresco. Pô, isso é putaria mesmo. Boa. Nossa senhora, ó. Precisa respirar. Nossa, eu nunca vi isso. Cozinha é horrível. Horrível. Não tem nada de francesa, nada de francesa. Não sei como que está aberto ainda isso aí. Tem gente aqui porque eles sabem que estou aqui. Eu não sei como fazer ela. A cozinha virou uma panela de pressão que pode estourar a qualquer momento pela confusão que toma conta do lugar. Ó, faca de tapia. Tem pesadelo na cozinha. Vamos botar essa p***, vai virar pesadelo mesmo. Não, Fernando. Dessa daqui foi as duas paredes. Já, já foi essas entradas. Agora falta a fisa. Vamos lá, Fernando. Não. É esse aqui que você fez. E aí, tudo bem? Tá aguardando. É, tá aguardando, né? Quarto tempo. Quarto tempo. Quarto tempo. Ó. O atendimento tá bem lento. Ó, pedimos todo mundo junto. Só o dela chegou. Só o dela chegou. A coifa, eu acho que ela deve estar com algum tipo de problema. Se bobear, a gente vai receber aqui com a boca toda cheirando a gordura. Tá chegando a fumaça até aqui. Não tem extracção de fumaça? Não tem. A coifa não funciona. Mas eu nunca pensou arrumar? Pensei. Tudo bem custo. O recepcionado, mais três quentes. Boa tarde. Boa tarde. Pode ser essa mesa aqui? Pode ser. Olha lá. Você é com o Carol? Eu não consumi nada com pimenta. E a minha comida? Muito sal. Muito sal. Ela achou que era carne seca, não filé mignon. De tão salgado que tão. Tá bem? Você acha que vocês vão no lugar são francês aqui? Os clássicos franceses ainda nós não comemos aqui. A carne tá gostando de sal e tá duro também, filé mignon. Eu achei que tá um pouco duro. Dê o sabor. Uma sopa de cebola eu não gostei, na verdade. Parece um molho madeira assim, velho. É. Pronto pra pegar meu lugar. Ah, nossa. Decepcionado com as críticas. Caramba, que merda. Que merda, que merda. Puta que pariu. Ninguém me falou bem da comida. Aí, ó. Nada, nada. Nossa. Fala salgado. Fala salgado. Eu tô comendo de brincadeira quando tô fazendo nada. Quando eu tô trabalhando. Tá certo. Não é pra brincar mesmo. A cozinha não é brincadeira. Por isso que tem dois tipos de comida. A boa e a ruína. A gente tá fazendo a ruína aqui. Vamos lá fazer um curso lá no seu restaurante. Você me ensina. Eu estou aberto a tudo. Lá, lá você vai ver que a comida é francesa. O que é isso, pai? Tá chegando mais gente, irmão? Eu preciso, eu preciso de um, pelo menos uns cinco que eu vejo, não? Ah, tá chegando mais gente? Pegar o que pra lavar prato aqui, ó. Escuta aí, eu estou vendo se tem poucos pratos. Sim. Tem que lavar pra montar de novo. Se não, não sai. Por isso que demora no salão as coisas. Caralho. Que suado. Ninguém roubou aqui. Ninguém é máquina. Tem um problema muito sério. Tá limpar a panela com uma cunha. Se ela quiser que ela saia... Só pra tirar o grosso. Só pra tirar o grosso. Só pra tirar o grosso. No salão do restaurante, os clientes também estão ficando impacientes. Oi. Eu vou precisar ir lá. Eu vou precisar ir lá. Eu só vou confirmar lá na cozinha. Se realmente não dá pra sair agora... Tá bom. Desculpa. Fernanda. Mas é 15. Quanto tempo? É que o senhor tá querendo ir embora lá. Deixa aí. Mano, porra de nada, velho. Tem que dar a gente nessa cozinha direto. Pô, deixa aí é foda, mano. Eita, tá fazendo o que aqui? Pô, imagina tu esperando o bagulho há 40 minutos. Corta pro restaurante falando que tu quer ir embora e o cara fala, deixa aí, mano. Pô, deve dar um ódio fodido. Taça mais no salão, então eu tenho que vir pegar aqui. Isso. Não deve ser foda trabalhar aqui, não. É complicado. Principalmente trabalhar com pouca equipe. A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Tchau. Tchau. Beijo. 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 Eu fico muito triste com isso. É... Voltar pro trabalho sem comer é muito desagradável isso. O arroz tá bem papoçado e duro. Cru, né? Então eu não vou comer. Olha, não tá bom o prato. Não tá bom. Posso trocar por outro prato? Posso fazer um escalope com purê? Obrigada. Não sei o que que eu faço. Vocês estão ouvindo? Ó, tá bom. Pô, sei lá, foda-se. Tentei dar um jeito aqui. Vamos ver se vai funcionar. Quem viu, viu. Quem não viu, verá. Vamos ver se vai dar certo. Tá quase em cruz, sem riso. Fernando. Senhor. Como seu chefe? Você deveria ver isso? Seu arroz tá no ponto certo. Eu gostaria muito de ter esse tempo pra ver tudo isso. Mas infelizmente não tem como tá vendo tudo. É importante. É a falta de material pra trabalhar. Que a cozinha é pequena. É um calor. Tem hora que você entra em parafuso. Realmente. Você não tem vantagem. Não, sei que a galera tá ouvindo normal. Mas no Voad não tá indo. Vamos ver se funcionou agora. As vezes é deixar tudo e ir embora? Várias vezes. Você também? Imbora? Jamais desisto. Porque isso aqui é...